Porque dançar a 2 é muito bom! Boa noite! E aí, o que é que a gente vai fazer? Tô pronto de sair, se você quer ver, eu também tô querendo você. E aí, o que é que a gente vai fazer? Tantos olhares me molhando e o que é o seu? Eu não confio o mar, que novo é curar, graças do Senhor. E aí, o que é que a gente vai fazer? Tantos olhares me molhando e o que é que a gente vai fazer? Tantos olhares me molhando e o que é que a gente vai fazer? Tantos olhares me molhando e o que é que a gente vai fazer? Tantos olhares me molhando e o que é que a gente vai fazer? Tantos olhares me molhando e o que é que a gente vai fazer? Tantos olhares me molhando e o que é que a gente vai fazer?